Guerreiro, eu nem te conheço, mas eu sei duas coisas sobre você. A primeira delas é que, com certeza absoluta, você tem um sonho. Mas não um sonho comum, um sonho muito grande. Aquele sonho que você tem até vergonha de falar para as pessoas, de tão grande que ele é. Pode ser que você queira ser presidente do Brasil, pode ser que você queira, de repente, morar com a sua família num sítio. Pode ser que você queira ser músico, pode ser que você queira ser bilionário. Aquele sonho que você não tem coragem de falar para ninguém, porque você sabe que as pessoas vão rir de você. E a segunda coisa que eu sei de você é que, com certeza absoluta, você consegue, sim, alcançar esse seu sonho. Sabe por que eu sei disso? Porque, com certeza, outras pessoas já alcançaram esse seu objetivo. Agora, vou te falar a verdade. Para que você chegue lá, o preço que você tem que pagar é muito alto. E a grande questão não é se o seu sonho é grande demais. A grande questão é se você está disposto ou não a pagar o preço. Eu estou pagando o preço pelo meu sonho. Eu vou te falar uma coisa. Quase todo dia eu penso em desistir. Quase todo dia eu tenho vontade de chorar. E aí, você está disposto a pagar o preço pelo seu sonho?